Com a pandemia, foi necessário se reconectar. As mães Mariana Bertes e Thais Araiva criaram um aplicativo gratuito voltado para a maternidade, o Benditas Mães. A gente gostava muito da maternidade, entendia que era um nicho bacana e montamos um e-commerce de enxoval de bebê. E por cinco anos a gente teve esse e-commerce, enviava produtos para todo o Brasil. Ah, mas como ajudar mais as mães? É legal participar do enxoval desse momento, mas a gente queria algo além, assim. E também queríamos algo digital. E aí que nasceu o Benditas Mães, que é um aplicativo, uma plataforma de conexão materna. Daniele Linhares é psicóloga e mãe de duas crianças, a Beatriz, de três anos, e o Francisco, de um. Ela viu no Benditas Mães a oportunidade de compartilhar experiências e divulgar o seu trabalho. E ali a gente encontra mães que não estão ali para te apontar o dedo, para te julgar. Elas estão ali realmente para te ouvir, para falar sobre as experiências delas. Enfim, são trocas muito ricas. Além do encontro com outras mães, o aplicativo conta com suporte de profissionais especializados, blog colaborativo e um clube de benefícios que dá acesso a vantagens exclusivas de produtos e serviços. Elas ainda recebem um e-book com dicas sobre maternidade. Tudo é muito recente. A gente lançou no final de agosto. O que a gente gera hoje de métricas são aquelas métricas mais básicas, que é o número de downloads. A gente acompanha. Hoje a gente está com, acho que, quase 2.500 downloads de todo o Brasil. A gente pretende, para o futuro, trabalhar conteúdo. Sempre na visão materna. Você pode ter acesso ao Benditas Mães através da loja de aplicativos do seu celular ou pelo site www.benditasmães.com.br